Qual o mais importante princípio da Bíblia? Obediência. Vai de Gênesis a Apocalipse e transcende a Bíblia. Passa da Bíblia. A obediência é o mais importante princípio da palavra. Você tá mexendo e tá brincando com uma coisa que você não tem ideia do que pode destruir a tua vida, teu emprego. A história tem um monte de gente no cemitério, debaixo da terra, por dívida de jogo. Terceiro pilar do cristianismo. A palavra de Deus é o único manual de fé, de prática, de princípios e regras de Deus para os homens. A palavra de Deus é o único manual. É o único manual de fé, prática, princípios, regras de Deus para os homens. É o único, não tem outro. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é instrumento de fé. Como diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é instrumento de santificação. Coisas essenciais da vida cristã. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é que revela Cristo e mostra o caminho do céu. João 5, 39. Examinar as escrituras, porque elas contêm a vida eterna e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus é um instrumento poderoso de blindagem contra o pecado. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é que ilumina, é que dá rumo, é que dá direção e mostra o caminho certo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a mais poderosa arma de ataque e defesa no mundo espiritual. Efésios 117. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Espada serve para atacar e para defender. E Deus tem compromisso total com a sua palavra. Jeremias 1, 12. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Mas já que a gente está falando que a palavra de Deus também é fonte de princípios e regras. Princípio é fundamento. Princípio não muda. Sustenta regras. Regras mudam. Tem regras do Antigo Testamento que não vale para o novo. E tem regras do Antigo Testamento que vale para o novo. Qual o mais importante princípio da Bíblia? Obediência. Vai de Gênesis a Apocalipse e transcende a Bíblia. Hebreus 5, 9 diz que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. A salvação passa da Bíblia. A obediência é o mais importante princípio da palavra. E regras? Tem várias. E você sabia que uma regra que a igreja tem poder de julgar e disciplinar seus membros? Você sabia disso? É. São regras. 1 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo dá uma lambada na igreja dos dons espirituais. Ele diz assim. Eu estou ouvindo falar que existe fornicação. Pecado da área sexual entre vós que não se ouve nem no meio de pecadores e gentios. Alguém que abuse da mulher do seu pai. Um cara dentro da igreja que estava abusando da mulher do pai dele. Ele diz assim. Tirai dentre vós esse nico. Olha Paulo. E lá no final, versículo 12 e 13, vai dizer. Se a gente julga os de fora, como é que não vamos julgar os que estão de dentro? A igreja tem autoridade. Agora, a igreja, para fazer um julgamento, ela repete algo do Antigo Testamento que está em Deuteronômio 19, 15. Uma testemunha contra ninguém será. Somente com duas ou três estabelecerá um negócio. Isso você encontra em Mateus 18, 15 e 16. 2 Coríntios capítulo 13. E você também encontra em 1 Timóteo 5, 19. Quando se fala em julgar pastor. A igreja tem esse poder. Quando é que o pastor ou a igreja pode disciplinar alguém? Se houver confissão da pessoa ou se tiver provas acima de duas testemunhas. Provas acima de duas testemunhas. Ok? Pastor pode disciplinar. Deixa eu dizer uma coisa aqui porque talvez alguém não saiba. Eu já disciplinei gente aqui por arrumar confusão e xingar os outros. Não é por causa de adultério e prostituição, não. Eu já disciplinei gente aqui. Obreiro que tentou ameaçar e bater em outro obreiro aqui dentro da igreja. Já disciplinei. Eu já disciplinei pastor que deu trambique em ovelha. Eu já disciplinei. Não pensa que eu disciplino só porque adultério ou prostituição. Não, não, não. Já disciplinei. Igreja tem regra. E deixa eu falar uma coisa que eu estou ouvindo por aí. Deixa eu dizer uma coisinha. Eu estou ouvindo por aí que tem irmãos que estão começando a ficar, achar normal. Agora com a nova mania de jogo, de apostas pela televisão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos vícios mais tenebrosos que destrói pessoas e famílias é o vício do jogo. Você está brincando com uma coisa que você pensa que não tem problema. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 12 diz Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E depois ele repete. 1 Coríntios 10, 23 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Deixa alguém vir me fazer queixa, mulher, homem, de crente aqui viciado em jogo, que eu vou te suspender do rol de membros da igreja. Ok, filho? Porque a igreja tem regra. A igreja tem regra. Crentes viciados. Quantos pênaltis vai ter? Por quanto o time vai ganhar? Quantos laterais vão ser batidos? Quem é que vai fazer o gol? Quanto é que vai ser a partida? Não tem problema, não. Vou contar só uma historinha de um pastor americano que foi passear com a mulher em Las Vegas. Foi passear em Las Vegas. O centro da jogatina mundial. Aí foi passear. Os hotéis cassinos, hotéis de cinco estrelas. Coisa tudo fabulosa. O hotel é barato por causa do jogo. Aí ele foi. Aí a mulher dele pegou uma moedinha e botou na máquina. Fã! É? Lalalalalalalalão. Caiu um monte de moeda. Escute isso. Passado um tempo, na América é assim. Você não pagou carro? Não precisa de juiz. Não, não, não. Vem um reboque na tua porta. Vem um levanta o carro e leva. Levaram o carro. A conta de luz foi cortada. E ele disse, o que que tá acontecendo? A mulher ficou viciada em jogar. Mulher de um pastor. Uma brincadeira nada demais, despropositada, porque botou uma moedinha na máquina e puxou em Las Vegas. Você tá mexendo e tá brincando com uma coisa que você não tem ideia, que você não tem ideia do que pode destruir a tua vida, teu emprego, a história. Tem um monte de gente no cemitério, debaixo da terra, por dívida de jogo. Meu queridão, meu amado irmão, eu tô citando aqui os fundamentos do evangelho. E tô dizendo que a palavra de Deus tem regras e tem princípios. A palavra de Deus tem regras e tem regras.